Olá, apresento-vos o Ruizinho. O Ruizinho é alguém que vai ao ginásio, é fraquinho e deixa marcas. Alerta, menina! Alerta, menina! Pronto, Ruizinho, pronto. Já passou. Já passou. E agora, um homem. Um homem levanta pesos e não deixa marcas. É do homem. O Ruizinho, quando vai tomar banho, vai muito preparado. Mesmo muito preparado. Alerta, menina! Alerta, menina! Sabem o que é de homem? É ir ao banho, assim. É do homem. E no final, tuque! Tuque! Já está. Tchau! Tchau!